Como tá? Está o dia dos namorados, ou seja, a véspera dos dias dos namorados. O trânsito tá bem devagar no campus de Goitacazes. Muito lento. Bastante gente na rua, tá chuvoso. Deixa eu ver aqui. Bastante gente na rua. Essa rua aqui é a Carlos Lacé. Lacé é a sublima da praça São Salvador. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.